33 anos depois e a seleção de vôlei do Brasil volta a jogar no estádio de futebol. Olha, a festa para comemorar o ouro nas Olimpíadas do Rio também marca a despedida do bicampeão, Serginho. Vôlei num estádio de futebol? Para os campeões olímpicos, pode sim. A Arena da Baixada, casa do Atlético Paranaense, virou palco para o time de ouro do Brasil. A torcida, acostumada a gritar gol, hoje, vibrou com cada ponto do Brasil. 33 mil pessoas lotaram o estádio. Experiência parecida, a seleção teve em 1983. 95 mil pessoas foram ao Maracanã assistir o então time vice-campeão mundial contra a União Soviética. Mas na partida de hoje, teve algo especial. Foi a despedida de Serginho. Com dois ouros e duas pratas em Olimpíadas, ele deixa a seleção como o maior vencedor de medalhas em esportes coletivos do Brasil. E o jogo? Ah, 3x7x0. O Brasil mostrou mais uma vez porque tem o melhor vôlei do planeta.